A feira de aviação reuniu público de 3.500 pessoas, exposição de 22 aeronaves, além das oportunidades de negócios em estandes de empresas do setor. Nessa edição a gente vê um apelo bastante forte, a exposição de todos os stakeholders, os fornecedores e todo o network ligado à aviação geral, focada no transporte aeromédico. Todos esses equipamentos médicos aqui, inclusive esse helicóptero, fazem parte da rotina do doutor Felipe, que é lá do Paraná e está há seis anos no atendimento médico aéreo. É bem diferente essa rotina, né doutor? Como é a rotina de um médico que atende pacientes e tem que fazer esse transporte aéreo? É uma rotina diferente, é uma rotina... nós lidamos muito com pacientes críticos, constantemente com pacientes críticos. E a rotina é muito mais dinâmica do que o ambiente fixo de UTI, de pronto-socorro e pode ser tão dinâmico ou mais quanto as ambulâncias terrestres. Wesley é médico socorrista e testou algumas novidades que ajudam no dia a dia de atendimento, como esse equipamento para entubar pacientes. O melhor equipamento que a gente tem para realizar a intubação, reduz mortalidade e também facilita muito o acesso à via aérea do paciente, seja adulto, pediátrico, obesos. Então é um equipamento essencial na nossa vivência prática. O evento também destacou a importância do emprego de helicópteros e aeronaves para o transporte de órgãos. Victor tem apenas 12 anos e no ano passado, graças à aeronave com UTI aérea do Corpo de Bombeiros de Goiás, venceu a luta contra o tempo para receber o transplante de fígado. Ele conheceu um pouco mais sobre o serviço que teve tamanha importância para salvar a vida dele. Foi muito bom ver as pessoas que me ajudaram e estar aqui com a minha mãe também, representando eles também, porque eles também merecem um aplauso por ter me ajudado. A atenção, o carinho deles é muito impressionante, trata a gente com muito amor, com humanidade. É muito importante isso também e foi, graças a Deus, muito gratificante. E estar aqui hoje é muito bom.